Música Meu Deus é santo Meu Deus é santo Meu Deus é santo, santo é Meu Deus Meu Deus é santo Meu Deus é santo Meu Deus é santo, santo é Meu Deus, reverência, irmãos, na casa do Senhor, porque santo é o Deus de amor. Te afirmamos que Deus está aqui, em reverência vamos estar pra ouvir Deus falar. Meu Deus é santo, meu Deus é santo, meu Deus é santo, santo é meu Deus. Meu Deus é santo, santo é meu Deus. Falou Deus a Moisés, tiras alfarcas dos pés, pouco lugar em que estás, santo é. Jacó assim falou, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Meu Deus é santo, meu Deus é santo, santo é meu Deus. Meu Deus é santo, santo é meu Deus. Amém. 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 Amém.